Olá, olá meus amigos e minhas amigas, experimentadores e experimentadoras eu sou Edson Almeida e esse é o canal Experimentador do Sertão hoje trazendo aqui, diretamente do sítio Santa Fé região do semiárido Ribeiro do Amparo, Estado da Bahia um vídeo a respeito das nossas mamonas em alguns outros vídeos eu falava a respeito da mamona e algumas perguntas surgiram o que é que eu faço com os frutos da mamona e eu respondia que eu replanto eu pego uma parte para replantar uma outra parte, uma menor parte eu acabo destinando para alguns amigos e algumas amigas aí que também estão na região do semiárido e que querem implementar o sistema agroflorestal e que às vezes não tem as sementes para iniciar então a gente vai e repassa uma parte, outras vezes faz trocas e basicamente eu estou com três variedades ultimamente atualmente, eu tenho uma variedade que é toda preta tenho uma variedade que é rajadinha meio cinza e tem uma outra que eu ainda estou multiplicando que é uma das sementes avermelhadas eu estou em busca da que tenha as folhas roxas, as folhas vermelhas e aí eu junto, estou aqui com a quantidade junto está juntada aqui em alguns sacos observem aí, alguns sacos e essas que eu separei aqui são para a gente fazer a torta da mamona a gente vai triturar a ferramenta que eu tenho atualmente é esse triturador de resíduos orgânticos que eu peguei aí de segunda mão do nosso amigo André lá da região de lagarto André, olha aí eu não me lembro o nome da sua amiguinha aqui não porque o André ele é um minhocultor e ele usava para triturar os resíduos orgânticos para cultivar as minhocas dele e essa maquininha na mão dele tinha um nome que eu agora não me recordo depois aí nos comentários ele pode dizer aí qual é o nome dessa danadinha aí quando estava na mão dele então agora eu vou tentar fixar ali o celular numa base e vou mostrar um pouco do trabalho de eu triturando ela o ideal seria eu ter uma forrageira eu tenho até pesquisado aí umas máquinas muito boas aí uma empresa chamada Laboremos essa daqui é uma marca se não me engano é Trap é o modelo dela TR200 e eu tenho pesquisado muito aí postei até alguns vídeos a respeito das máquinas Laboremos vou ver se coloco até nesse vídeo aí um trecho de alguns dos vídeos deles aí não é fazendo propaganda não mas que é o sonho de consumo de alguns agroflorestores que é o meu caso tem uma máquina de grande capacidade para poder triturar resíduos orgânicos vocês observam que eu junto muita matéria orgânica e isso aí uma máquina que desse condições de a gente triturar facilita na hora de a gente transportar que às vezes a gente tem que estar cortando no facão cortando com a serrinha de poda ou mesmo com a motosserra se tivesse condições de triturar mesmo quando eu faço os resgates por aí ajudaria demais mas isso aí é outro assunto qualquer coisa eu coloco um trechinho aí e aí e aí e aí e aí vamos ver como é que vai se sair a gente triturar aqui essas mamonas aqui para fazer essa torta de mamona se precisar passar mais de uma vez eu vou passar a gente vai acompanhando aí vou fixar aqui o telefone aqui no tripé e vou botar para trabalhar vejam vocês como é que está ficando aí vai precisar passar mais de uma vez vai precisar passar mais de uma forrageira com certeza ele ia triturar um pouco melhor mas já vai dar uma boa quebrada aqui eu vou passar uma segunda vez depois vou passar todo aquele material uma primeira vez e depois uma segunda vez e para o vídeo não ficar muito extenso vou fazendo alguns resumos aí tá bom e aí e aí meus amigos e minhas amigas já reduzimos os volumes consideravelmente porque nós tínhamos aí cerca de quatro volumes estamos reduzindo ali para dois vamos dizer quase três porque não vai dar completamente cheio e o material ele não fica 100% como a gente gostaria que ficasse o ideal é que ele ficasse mais dessa maneira aqui mas como ela não tem uma peneira e a máquina não é apropriada ela acaba passando algumas sem detonar totalmente não fica exatamente uma torta como a gente gostaria mas para o meu uso aqui eu já me dou por satisfeito porque eu preciso dessa matéria orgânica no solo então eu agora vou distribuir lá no solo preferencialmente naqueles locais onde ainda não tem a cobertura porque quando eu jogar a cobertura por cima já vai ficar o grande problema dessa máquina aqui ela não tem apropriada é isso aí ela pesa aqui e vai grudando as sujeiras aqui ao redor e aí ela vai passando algumas coisas sem triturar e outras quando ela vai vai fazendo aqui a torta aqui ela cola porque a gente sabe que a mamona é que produz aquele óleo de rícino então ela tem muito óleo aqui é tanto que ao fazer a adubação lá na terra lá eu vou fazer justamente a beirando o o centro pegar o centro da rua da entrelinha que tem 2 metros e 20 e depois eu coloco matéria orgânica por cima pessoal está aí respondido aí o que é que eu faço com a nossa matéria orgânica aqui as mamonas né as folhas vão para o solo e as sementes a gente produz outras mudas vai plantando ou jogando solo vai nascer muita mamona onde eu vou jogar isso daqui mas vai ser interessante porque eu vou fazendo o roço eu vou passando a roçadeira ou mesmo aquela foicinha de mão e já deixo pronto meus amigos se gostou desse vídeo deixa aí o seu joinha se não gostou também mencione os motivos você que está chegando agora no nosso canal vai se inscrever no botãozinho vermelho você que já é inscrito meu forte abraço muito obrigado pela parceria e na medida do possível na medida do improviso que a gente vai fazendo aqui sempre a gente vai compartilhando com todos vocês e com todas vocês deixo aí com um forte abraço vou concluir aqui esse serviço nos bastidores como dizem até o nosso próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau